É o DJ B não, caralho, tem que respeitar a porra Inconsequentemente, não bebeia no baile bem louco Tava com a amiga Paula, já das duas balançando a pouco Poupa e bebê, pinta solta, se solta na pica louca E só te dá o que tu quiser, cê trapada rola com coisa Poupa e bebê, pinta solta, se solta na pica louca E só te dá o que tu quiser, cê trapada rola com coisa Poupa e bebê, pinta solta, se solta na pica louca E só te dá o que tu quiser, cê trapada rola com coisa E só te dá o que tu quiser, cê trapada rola com coisa Poupa e bebê, pinta solta, se solta na pica louca E só te dá o que tu quiser, cê trapada rola com coisa E TO DIPIÊN per that O LA Gوب O LA GUB Ele chegou as mamães, eu tô da sua fonte, eu errei no meio do Pai e essa filha da puta chuta, eu podia ter que ir pra gente ir embora Inconsequente, me distraio, bebeado, baile bem louco Tava com a amiga paula, cheio das duas balas, andando a pouco Se solta na pica louca, se eu te dou o que tu quiser, cê tá pra dar, rola com força Se solta na pica louca, se eu te dou o que tu quiser, cê tá pra dar, rola com força Se solta na pica louca, se eu te dou o que tu quiser, cê tá pra dar, rola com força Bebe da outs, true back da picka lo, we still think it do that it... Olaku forever Olaku me flip Olaku Ou o Mario Mandela inchogos, olinha toda safadinha pedindo medalha Badia safada e Xofita suave Podia Bondia empurrar Badia safada e Xofita suave Podia em Bilo Gadia acab기로 Gadia empurrar Badia safada e Xofita suave Clube 17, fábrica de Madelon